e fala pessoal tudo bem que o Rodrigo Martins corretor de imóveis hoje vim parar aqui no tabuão pintangueira as dois aqui para mostrar para vocês essa unidade que tá entrando para gente aqui para venda tá bom a gente vai passear junto aqui vai conhecer um pouco aqui do apartamento tem um vídeo aqui nos cards que eu dei uma passeada no condomínio depois você assiste com calma tá bom mas já peço que você se inscreva aqui no canal deixa o like aí se você gostar do conteúdo do apartamento qualquer dúvida tô por aqui só dá um e nos comentários que a gente segue junto tá bom apartamento gente de setenta e três metros quadrados distribuídos aqui em dois dormitórios tem a sacada a gente vai junto aqui tá bom sala para dois ambientes fazer um giro aqui com vocês fala grande cara o quanto que eu tô andando aqui fala para dois ambientes a sacada aqui em vista para o condomínio Castanheiras fácil acesso a Regis aqui embaixo você desceu desceu aqui a Avenida Vida Nova a Regis está aqui embaixo cortando tudo aqui tem acesso aos bairros top demais aqui essa unidade você tem esse quartinho de empregado aqui um banheiro então são dois banheiros aqui na uma unidade tá bom pode ser uma suíte aqui para o teu filho enfim o quartinho do cunhado tão de tão sonhado o quartinho do cunhado aí com banheiro muito top apartamento tá uma folha em branco e para você que quer comprar quer morar aqui no tabuão tá bom e olha o tamanho da cozinha gente cozinha aqui com armários planejados aqui bancada gabinete tá que a gente tem a área de serviço bem amplo também e na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês todas as informações de localização a entrada enfim tudo certinho para vocês como de costume tá a gente vai seguir aqui para os dois dormitórios banheiro social aqui dormitório um digamos assim tá a vista dele aqui para vocês terem uma ideia sol da tarde a gente tá aqui mais ou menos já é uma e meia para duas horas da tarde então você tem esse sol aqui na nos quartos tá bom e olha aqui segundo dormitório também a mesma vista lá também você tem o sol aqui da tarde no apartamento tá bom é isso aí gente espero que vocês tenham gostado é o apartamento tá aqui no tabuão pitaneiras dois bem famoso aqui esse condomínio é o diferencial dele aqui a metragem cara uma metragem bem expressiva bem bacana que vai fazer sentido aí para vocês tá bom se inscreve no canal deixa um comentário aqui deixa um like vai me ajudar muito obrigado e até o próximo vídeo gente ó o vídeo do condomínio tá aqui nos cards em dá um pulinho lá assiste com calma eu passei aqui na grande maioria do da parte de lado do condomínio tá bom a gente tchau o Transcrição e Legendas Pedro Negri